Olá Igor, boa tarde. A DIG de Ribeirão Preto prendeu um homem de 29 anos no bairro Cristo Redentor. Ele já era investigado há algum tempo. Na casa dele a polícia conseguiu encontrar vários tipos de drogas, celulares, balança de precisão, uma arma. Essa droga rachixe que foi encontrada na casa dele também, no mercado, chega a custar 80 mil reais. Nós conversamos com o delegado César de Augusto França, que nos conta um pouco da história. Houve informação de fonte segura de que o Guilherme, morador do Cristo Redentor, estava envolvido na traficância e possuidor de arma de fogo. A investigação fluiu, ele foi identificado, a casa localizada, foi representado, mandado de busca e apreensão no imóvel, deferido pela justiça. Hoje demos cumprimento. Ele estava na casa, abordado, não reagiu. Em vistoria, achamos bastante entorpecente, maconha, xixe, êxtase, LSD, dinheiro, balanças. Doutor César conta também, Igor, que o carro utilizado pelo homem tinha um compartimento secreto que ele utilizava para transportar drogas para outras cidades. O veículo dele tinha um cofre escondido para o transporte da droga, então agora ele vai ser preso, rotuado em flagrante, por tráfico de drogas e posse regular de arma de fogo de uso permitido. Esse homem também é investigado por incendiar ônibus na cidade de Ribeirão Preto. A polícia segue também nas investigações para conseguir identificar outras pessoas que fariam parte da quadrilha. Ele tem uma passagem de dano ao patrimônio público, ele participou de uma queima de um ônibus há um tempo atrás. O esquema é sofisticado dele, drogas sintéticas também e é um modo de entrega. A investigação continua e se identificarmos outros traficantes ou possecedores de arma, nós vamos investigar. Igor, o homem deve continuar prestando depoimentos ao delegado e a polícia segue nas investigações. Nós voltamos para o estúdio.